Galera, assim como vocês, eu também sou colecionador. E eu sei como é difícil hoje você chegar e tentar comprar um perfume. São tantas opções, né? Muitas das vezes não queremos comprar decantes, vamos lá e já queremos comprar frasco logo, comprar o perfume. Mas é difícil arriscar, porque é difícil dar um pride, né? E se eu vou gostar do perfume, se eu não gostar, será que foi impulsão, comprei por impulso, não é verdade? Então existe essa dificuldade, assim como você, eu também tenho essa dificuldade. Mas hoje eu separei 5 perfumes, 5 perfumes fáceis de agradar e perfumes que dá pra comprar no escuro, gente. Dá pra comprar esse perfume no escuro que tem uma alta agradabilidade, uma alta aceitação de todos os usuários que compraram esse perfume, tá? Hoje pra você, 5 perfumes pra você comprar no escuro, pra você dar o famoso blind. Roda o verde. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje 5 perfumes pra você comprar no escuro, realmente indicações certeiras. Dificilmente esses perfumes que estão aqui vai desagradar qualquer um, gente. São perfumes incríveis, maravilhosos, tem bom desempenho, tem boa aceitação, tem boa agradabilidade. Então eu fiz um top que realmente caiu em todo esse percentual. Na verdade subiu nesse percentual, se encaixou, melhor dizendo a palavra certa, nesse percentual de compra no escuro, tá bom? De compra no escuro. Antes de entrar nessas indicações, por favor se inscreva no canal, deixa o like e aperta se não perceber as notificações. Eu falo aqui itens, não que você precisa comprar, mas itens que você precisa usar, tá bom? Usar e não vai ficar em grupos de desapego e não vai ficar guardado no seu armário. Agora você vai usar esses perfumes, tá bom? Então vamos começar aqui. Não está do melhor pra pior, são 5 indicações, tá gente? Eu vou indicar aqui um lançamento, né? H24 Hermès Eau de Parfum. Perfume bem poderoso, um perfume bem gostoso, melhor que o tradicional. Um perfume fácil de agradar, tá bom? Tem salvia romana, tem musgo de carvalho. Um perfume com cheiro incrível, alta agradabilidade. Campeão de vendas na Europa, tá gente? Tá aqui, H24 Hermès Eau de Parfum. Perfume maravilhoso pra fazer de assinatura, coringa, enfim, e bem sofisticado, tá? Incrível, gente. Esse perfume aqui, lembrando que ele faz parte do meu top 5, tá bom? Tá aqui, gente. Outra fragrância muito baratinha e fenomenal que eu descobri agora há pouco, não conhecia esse perfume, né? Já tinha ouvido falar, sempre tinha curiosidade nele, mas tipo assim, é uma das maiores barganhas da perfumaria, porque ele entrega muito, 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 muito pelo que ele custa, tá? Náutica Voyage, tá aí, ó. Tá bom? Perfume maravilhoso. Perfume maravilhoso, não se confunda com o Versace por Homem. Ele tem o mesmo estilo, mas não tem o mesmo cheiro, tá bom? Tá? Esse perfume aqui tem maçã verde, esse perfume é bem refrescante, é perfume bem aquático, tem nuances verde. Incrível. É aquele cheiro... Não acho esse perfume assim... Eu acho esse perfume super diferenciado, gente. Eu não acho que esse perfume segue nenhuma tendência, nenhuma modinha, ele parece até um perfume de nicho, na minha opinião. Só pra tu ter uma ideia. Incrível, gente. Pelo preço, uma barganha. E tem estilo, sim, do Versace por Homem, mas não tem o mesmo cheiro. Só pra você entender, tá? É aquele frescor, aquela coisa blue e tal, mas tem uma diferença aí no cheiro, tá bom? Incrível, gente. Incrível, incrível. Incrível pra comprar no escuro, faça sua agradabilidade e baratinho também. Tá no site da Bar do Decantes, todos esses itens. Tem cupom lá da Bar do Black, tá bom, gente? Vou deixar aqui embaixo, tá? Outra fragrância aqui que eu vim indicar pra você, a terceira fragrância. Muito fácil de agradar também. Supremácio Notion Intense. Tá aí, gente? É um inspirado aí no Hassivate de Nishane, né? Eu creio que seja o perfume mais desejado do Brasil. Não foi descontinuado, tá disponível no site, tá? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Gente, maravilhoso. Inspirado em Hassivate de Nishane, bem refrescante. Perfume pra ser coringa também, excelente coringa. A você usar no trabalho, usar pra sair, enfim. Você vai usar pra todos esses perfumes. Não é à toa que é o perfume mais desejado do Brasil. Supremácio Notion Intense, da marca Afinan. Nem vou falar muito dele, gente. Esse perfume é maravilhoso. Já fiz vários vídeos. Outro perfume da marca Afinan aqui, né? Supremácio em UD, gente. Não se assuste com o nome UD. Aqui tem o de a la Tom Ford, o de hoje da Tom Ford e tal. Mas é um perfume muito gostoso, muito incrível. Um amadeirado gourmand, tá? Um amadeirado semi-gourmand, tá, gente? Sabe aquele perfume de alta agradabilidade? Todo mundo vai gostar. Não se confunda com o Supremácio Incense. Aquele sim já tem tons esfumaçados de desafio. Esse não, tá? Esse não. Muito fácil de agradar. Amadeirado. Aquele perfume que dá pra você comprar dois. Duas unidades até no escuro, gente. Esse perfume é um perfume pra backup. Um dos melhores cheiros desse ano. Um dos melhores perfumes que eu conheci na minha vida. Esse perfume é incrível, gente. É incrível. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Por isso que eu não vou parar de indicar essa fragrância, tá? Supremácio em UD. Incrível. E pra gente finalizar, um descontinuado. Eu metei no site da Bairro Decantes. Victory Hope Spice Bomb Extreme, né, gente? Sabe que... Não tem, não tem nem o que... A bomba das bombas, né, gente? Sabe que você... E muito fácil de comprar. Porque tem essa vibe de All Home Intense, mais especiada e tal. Você sabe do que eu tô falando, né? Perfume muito fácil de agradar. Cheiro bem comercial. E de quebra tem a intrincância do cominho aí. E um desempenho fenomenal. Spice Bomb Extreme. Você sabe do que eu tô falando. É incrível. Perfume maravilhoso. Muito fácil de agradar pra comprar no escuro. Todas essas fragrâncias estão disponíveis no site da Bairro Decantes. Corre lá na Bairro do Black. Que está sendo agora. Sendo feita, tá? Foi prorrogado. Coloca o seu cupom lá em SEJAFELIZ. Vou deixar tudo aí na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu espero que todos esses perfumes você venha usar. E usar muito. Qualquer um deles, tá bom, gente? Qualquer um deles. Independente de onde você for comprar. Tá? Se inscreve nesse canal. Deixa o like. Aperta o sino pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Perfumado. Fui. Tchau, tchau.